Tu és a esperança Viva em mim Tu és Tu és aquele lugar de descanso És quando estou Caminhando pelo vale escuro Tu és a luz Quando eu me perder E não tiver mais direção Eu olharei pra cruz Onde me encontrou Ele me salvou com graça Ele me encontrou com sangue Ele me atraiu com seu amor E hoje livre aqui estou E hoje livre aqui estou Quando estou Caminhando pelo vale Tu és a esperança Quando eu me perder E não tiver mais direção Eu olharei pra cruz Eu olharei pra cruz Aleluia 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 Salvo estou Aleluia 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 Com o Seu amor E hoje é livre, aqui estou E hoje é livre, aqui estou E hoje é livre, aqui estou Hoje é livre, aqui estou Livre 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 Eu sou seu amigo Eu sou livre Ele me atraiu com o Seu amor de graça